A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? E aí 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 Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O sacana, o sacana! O que vai sair? O que vai sair? Vamos! E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá! O que vai acontecer? Isso é o que vai acontecer? Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 TOR soit FACE O que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vai lá! Não há mais tempo! Não há mais tempo! Não há mais tempo! Não há mais tempo! Como você é o índio frio? E aí? E aí? Isso! Eu hei que não se vim a dançar! Ela... Como você? O que você? Ah! É isso! E aí 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 O que é isso? O que é isso? Por favor, se você goste de agradecer. Quem é? Aqui é o meu lugar. Não, 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 não. né Aplausos Se inscreva no canal. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal no canal. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Cámonos! WCH! Concentration! Cámonos! 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 Hikari! Por que você só está com medo de ser um pouco? Fim... Você também quer fazer um problema... Cámonos! Diga! 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 E aí 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 Obrigado por assistir! O que é isso? O que é isso? Não, não é? Não, não é? É o melhor! É o melhor! Você está muito feliz, não? É... é? Ah... É muito triste... O te namo é um palco! O te namo é um palco! Tchau! O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? E aí 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 O que é isso? E aí 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 Então, vamos lá. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. É isso aí! Eu sou a quem se tornou feliz! Eu sou a que morrer! Estabou! Eu sou o quebrou! É isso aí! Você já se ajudou a falar? Tomei, tentei. O quebra? Então tá bom! Tomei! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. O que é o seu trabalho? O que é isso? O que é isso? Tchau! O que é isso? Então, vamos lá. Vamos lá! O que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado. A gente não tem que me ajudar. A gente não tem que me ajudar. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Ok. ... 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 Então, vamos lá. O que é que é isso? O que é isso? Fala! Fala! Bem, Zonia! Você vai com o que ele vai para o rex. Deixe-me! Sim, ele tem o que tem. O que vai sair? Ostokana, ostokana! Ostokana, ostokana! Ostokana, ostokana! Quem é? Ostakana, ostakana! Ostakana, ostakana! Ostakana, ostakana! Sac clog. Dolly dolly? O que é isso? Mou, fufu! Todos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mou, fufu! Mou! Mou, fufu! Mou, fufu! Mou, fufu! Tô, fufu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Clare! 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 Cl Inscreva-se no canal! O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Estou deslizando O que é isso? Não tem nada! O que aconteceu? Não tem nada! Tchau, tchau. 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 E aí, Devon... Não há nada. Não há nada. Há que fazer algo que há alas, e o que há alas não tem, é que eles já sabem o que há. Se não tiver alas, os povos também já vão morrer. É que o reino é o que eles estão a fazer. Mas, se a gente não morrer, se o reino é um homem que se torna o reino, se o reino é um homem que se torna o reino. se torna o reino é um homem que se torna. Se você não conseguirá o seu poder, você pode ser o seu poder. Eu só sei que isso. Na verdade, você pode tentar comérir o rosto de um país. Mas... Leks? A gente não tenta negar a gente, a gente não tenta negar a gente, e a gente tenta negar o mundo. A gente tenta negar o mundo, então você vai perguntar como vai? O que é isso? Que a gente não vai ficar sem essa... Não é assim? Eu quero dizer que eu estou falando sobre a lei, mas... Mas, na verdade, há muitos seres que estão aqui. Você disse antes? Quando eu estava falando com o Malvini, ele estava falando com o que ele estava falando com o que ele estava falando. Não, não. Eu estava falando assim. Eu acho que você está fazendo isso. Eu acho que você está pensando... O objetivo do Malvernio é que você está fazendo a mesma coisa. ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não... Não, não... Não, não... Aqui! Aqui! Mãe! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sata é onde está? Sata é o que está aqui! Sata é o que está embaixo! Está embaixo? Então... Ok! Vamos lá! 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 Vão para lhe dar um marco! O que é que a bar banking vai ter o marco do marco? Lá estamos longe a você. Basta no marco do 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 marco. Ah... Tem... Onde estamos? Onde estamos? Sata é um marco de estado! Sim, Laura, por favor. Shin... Yostiné, coloque a luz para o Bladebots. Foi um golpe. Shin, Metsu! A Arcedia... Era mais rápido que eu pensei. Estimulado Estimulado em um pouco mais rápido Estimulado em um cara Ele é um cara Tachempo, eu vou deixar o tempo Ok, eu vou deixar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 ... Mou! Fou-fou! M'encarna, decaける mo? Aroita na kimochi de shuppatsu desmo! Dore, dore. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que vai ser? 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 Aqui é meu lugar! O que vai ser? O que vai ser? É legal! O que vai ser? O que vai ser? Bem, eu não sou. Sim, vamos... O que vai ser? Pouco, está menos... Só que vou criar uma arma. O que vai ser? Até certo! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que vai sair? 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 Já, eu tenho que ir embora. Bem, eu não vou sair? Vou sair? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí. O que? Que você quer que o seu amigo para quem está? Eu vou atingir! Eu vou atingir! Cante que eu vou atingir! Que eu vou atingir! Que eu estou atingir! Um! 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 OTACRA, PORUM! Vou atingir! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOKU NO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Essa é a pizza. Essa é a canção de você. Fique em cima! Apera. Encerra a sua filha. Fique em cima. A filha é o espelha do seu coração. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. É isso aí. Apenas! O que é isso? Obrigado por assistir! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Goste! 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 Mas, mas no senca de aった aeol ja na! Ara? Como quitte ta? Saca! Eu não sou o que você está fazendo, mas não tem problema. Não tem problema. Obrigado. E aí, gente! Você tem que iria a fazer isso. A gente tem que iria. Eu não sei. 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 O que é isso? o bairro o 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